A artista plástica Rosana Jardim expõe suas obras durante a Semana Cultural da Assembleia Legislativa com o tema Objetos do Cotidiano. A artista começou a pintar em 1995, mas foi somente em 2001 que ela se dedicou mais intensamente às artes plásticas. Revela que gosta de pegar detalhes de um objeto e destacá-lo em sua obra. Os objetos mais retratados por Rosana são câmeras fotográficas, máquinas de escrever e bicicletas.